Tudo bom pessoal? Vamos continuar com a nossa aula de sobrevivência na selva e agora a gente vai começar a série, a aula de sobrevivência no mar. Bom, os quesitos de sobrevivência na selva e no mar são bem parecidos, como no deserto, no gelo, enfim. O que nós vamos mudar aqui? Nós vamos mudar o tipo de ambiente. Numa sobrevivência no mar, o primeiro ambiente que nós vamos ter contato é o bote e salva-vidas. Então a gente tem que ter alguns cuidados com ele. E depois, se conseguirmos chegar em terra, a gente parte para uma sobrevivência na selva, conforme a gente falou nas aulas anteriores. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer numa amerrissagem. O que é amerrissagem? É o pouso na água, tanto em emergência, esse pouso controlado ou não pelo piloto, o que é fato é que esse avião não serve para pousar na água, a maioria deles. Ele vai tocar na água e ele vai ter uma parada brusca. Logo após essa parada brusca, você vai ter que fazer evacuação dessa aeronave. Bom, mas evacuação aí funciona como? Primeira coisa, o comissário de voo vai abrir as portas da aeronave e a hora que ele abrir a porta da aeronave, ele já vai acionar ou o bote salva-vidas ou as escorregadeiras que vão servir também como botes. Acionou isso daí, ele vai esperar, aguardar encher o bote salva-vidas, a hora que esse bote encher a escorregadeira também, é claro, aí ele vai começar a colocar as pessoas dentro do bote ou da escorregadeira. Importante que as pessoas, os passageiros já devem estar com seus coletes salva-vidas, porém, você só vai inflar o colete salva-vidas na porta da aeronave. Você não vai inflar ele dentro da aeronave para tentar se locomover, vai ficar mais difícil. E vai correr o risco também de você furar, rasgar o seu colete e perder a sua funcionalidade. Bom, para entrar no bote ou na escorregadeira, não pode entrar com salto, por quê? Ele pode rasgar o fundo da escorregadeira. Então, depois que completou toda a lotação do bote, completou, o comissário também está dentro do bote, você vai se afastar com esse bote dos destroços da aeronave. Por quê? Pode ter combustível na água, esse combustível pode pegar fogo e pode pôr fogo mesmo na água, no bote e em tudo que está próximo ali, tá? Você já vai começar a realizar os primeiros socorros nas pessoas que estão dentro do bote, mas também vai começar a procurar outras pessoas que possam estar dentro da água boiando. Você vai lá buscar essas pessoas todas para trazer no bote. Se afastou da aeronave, você lança a biruta d'água. Todo mundo pergunta o que é a biruta d'água. A biruta d'água nada mais é do que, parece um paraquedas, e quando você põe na água, ela vai pegar uma corrente marinha para ajudar o bote a ter uma direção, porque esse bote, ele não navega, ele tem um lastro de baixo, então sozinho ele não iria navegar, certo? Bom, feito isso, o seu bote provavelmente já vai ter um rádio ESC 99 que vai ser acionado por água, a gente sabe que na água doce são 5 minutos e na água salgada são 5 segundos. Esse rádio vai ser lançado na água, no bote, vai ter uma luz beacon que vai ficar piscando em cima do bote e ele vai já ser acionado. O que é bem importante? É bem importante que você, quando dentro do bote, localize os equipamentos de emergência, ou seja, são equipamentos que vão estar num saco laranja grande e vão servir para te ajudar nesse tempo que você vai estar dentro do bote. Você vai ter lá comida, água, os foguetes pirotécnicos, pó marcador d'água, você vai ter todos esses equipamentos lá. Muito cuidado para você não perder com o balanço do bote, sempre deixar esses equipamentos amarrados, tá? Mais uma vez, você realiza outra busca para ver se tem alguém boiando próximo lá, porque se tiver, você vai tentar ajudar. Se tiver mais alguém boiando, você pode jogar o anel de salvamento. O anel de salvamento é um anel, mais ou menos desse tamanho assim, onde ele boia, amarrado numa corda, você joga, a pessoa coloca no braço, no cotovelo e você puxa a pessoa. Não há necessidade de sair do bote, certo? Alguns botes, o toldo, ele se arma automaticamente. Caso esse não seja o seu bote, você deve amar o toldo, porque esse toldo que tem no bote, ele serve para coletar água da chuva também, e proteger contra o sol, contra o frio, os passageiros dentro do bote, tá? Lembrando que racionamento de água nas primeiras 24 horas, junto com racionamento de comida, você não come nem bebe nada por 24 horas, tá? Tudo tem que estar muito bem amarrado no bote, porque o mar agitado pode jogar as coisas fora, então você vai perceber que dentro do bote tem umas fitas que você pode amarrar nessas coisas. De tempos em tempos, você vai fazendo a verificação da biruta d'água, para ver se está com muita... o mar está turbulento, você recolhe a biruta d'água. Se o mar estiver tranquilo, você deixa a biruta d'água totalmente distendida, ou seja, você deixa ela solta, porque ela vai tirar uma direção. Falando sobre o mar turbulento ou não, se você tiver mais de dois botes lá, um ou dois botes, vocês vão ficar amarrados, dois, três, quatro, dez botes, vocês vão ficar juntos, amarrados. Essa corda tem de oito a dez metros. Então, se o mar estiver calmo, você pode encolher a distância, diminuir a distância entre os botes, ficar todos os botes juntos. Agora, se o mar estiver agitado, você vai dar corda, você vai separar para evitar que os botes batam no outro e virem. Você não vai querer cair dentro do mar. Dentro do bote, do seu e dos outros bots, você deve separar aquelas pessoas para fazer a vigília. E essa vigília tem que ser por turno de mais ou menos duas horas. Então, todo mundo tem que ter uma tarefa a cumprir, porque senão o cara fica louco dentro do bote também, não tem o que fazer. Você vai ficar sentado no fundo do bote, ele não é duro, não dá para ficar de pé, você não consegue ficar de pé, e você vai ter que dividir se esse bote estiver cheio para descansar. Então, quando um pessoal está vigiando, está sentado, o outro está deitado, dormindo. Quanto à quantidade de ar dentro dos botes, vai cair muita questão para vocês, Anak, sobre o que você deve fazer com o ar do bote quando estiver calor e quando estiver frio. Bom, a gente sabe que quando está calor, o ar se expande, a densidade do ar diminui, ele vai aumentar, as moléculas vão vibrar e você vai aumentar a pressão dentro das câmaras de ar. Logo, quando estiver quente, você esvazia um pouco de ar das câmaras do bote. E se estiver frio, você vai encher as câmaras do bote. Funciona como? Você tem uma bomba para você encher, parece aquelas bombas de encher colchão de ar, Então, você consegue encher o bote para que ele permaneça sempre com a pressão ideal. Outra coisa importante também é que mesmo se você achar terra, você não vai conseguir navegar esse bote, ou seja, você não consegue remar. Então, se for o caso de vocês acharem terra e precisarem remar, vocês vão ter que mergulhar no bote e cortar o lastro dele. Ele tem dois lastros grandes debaixo do bote que é para justamente evitar que ele chacoalhe muito. Então, quando você corta o lastro, você consegue navegar com ele um pouco. Falando da faca, você vai ter a faca no kit de sobrevivência, porém, é uma faca sem ponta que é para você evitar de furar o bote. E se você furar, você vai ter o reparo, o remendo para você fazer os bujões de remendo para você fazer os reparos no bote. Você deve evitar também de se molhar com a água do mar, água salgada, porque ela pode criar lesões na sua pele, úlcera, ulceração. Então, o ideal é você ficar protegido debaixo do todo. Não se deve beber a água do mar de jeito nenhum, porque ela vai acabar matando você por conta da quantidade de sal. Ela para o teu rim e dentro do bote, você vai ter um kit com água. Então, esse kitzinho que vai ter água que você consegue fazer o racionamento com as pessoas. Fora, que chove bastante no mar e você consegue coletar água da chuva pelos coletores que tem no todo do bote também. Vamos falar um pouquinho agora dos peixes marinhos. A gente tem alguns peixes marinhos importantes que nós precisamos saber. Praticamente todos os peixes marinhos são comestíveis. Temos que tomar cuidado com alguns tipos de peixes venenosos e com a cobra do mar que é extremamente venenosa. Mas ela vai estar mais em ambiente de coral. Bom, o primeiro peixe que eu vou falar é a barracuda. A barracuda é um peixe que ela vive em pequenos grupos, né? Então, ela vai andar em pequenos cardumes. É um peixe ligeiramente agressivo e a mordida dela pode machucar bastante, pode infeccionar. Então, você não quer essa mordida. Porém, é um peixe que você pode pescar e pode comer, certo? Nós temos também, como na água doce, na água salgada, as raias ou arraias. Elas são perigosas por conta daquele ferrão que ela tem na cauda dela que pode matar uma pessoa, pode cortar, enfim, pode tirar uma lesão bem grave. Nós temos também o tubarão. Tubarão é um peixe extremamente agressivo. Algumas espécies mais agressivas que as outras. E são imprevisíveis. Eles podem atacar, eles podem vir morder o bote para ver o que está acontecendo. São animais curiosos. Não existe uma fórmula mágica para você espantar um tubarão. Então, não adianta pular, descer. Tubarão, a melhor coisa é ficar dentro do bote e evitar de você fazer barulho dentro da água, bater, porque ele pensa que é uma presa que está machucada e ele ataca mesmo. Bom, temos também as medusas e as caravelas. Essa daqui é uma caravela. A caravela fica por cima da água. Essa parte fica por cima da água e ela fica com seus tentáculos para baixo da água. E a água viva, ela fica dentro da água. As duas, elas, se você tocar nessa, nessa, no tentáculo dela, ela vai te dar uma queimadura muito severa que vai arder, provocar irritação. E quanto mais água doce você coloca para limpar, mais dói. O ideal é colocar vinagre, mas acho que nessa situação você não vai ter vinagre. Outro animal que é importante a gente tomar cuidado é o oriço, porque o oriço tem várias pontas que podem perfurar, principalmente quando você está andando perto de áreas rochosas no mar e pisar no oriço desse. Esse oriço pode dar febre, pode dar náusea, alguns ferimentos bem severos. Porém, também pode ser comido. Ok, gente? Bom, essa foi a nossa aula de sobrevivência no mar. Fica aí que você já assiste a nossa próxima. Até mais!